E aí, Coxa, tá pra onde agora? Nós vamos pro aniversário do parceiro Miquel, Zé, nosso amigo. Nós vamos lá comemorar lá. Quantos anos é o aniversário, Miquel? 22. Aí, Tom Zé. Tom Zé, 22 anos. Qual era o horário que Miquel nasceu, lembra aí, morado? 5 horas e 55 minutos. Foi a hora que meu gatão nasceu. A alegria da minha vida. O hospital é da mulher. Nossa, que aniversário. Hoje também eu quero fazer uma homenagem à mãe de Miquel, a grande guerreira, minha amiga Mara. E quero esse carinho aqui, ó. Cama da Gontos Sarene. É isso aí, Miquel. Aí você manda esse vídeo, né? Aqui tá o vídeo. Eu vou mandar bachana. Bachana, né? É isso aí, galera. Estamos aqui pegando a pista, aí no Parcata do Miquel, vamos adorar o aniversário. 22 anos. Dois patinhos na lagoa. 22 anos, moleque. É um bebê ainda, né? 22 anos, tem muita lenha pela frente, muita lenha pra queimar. Hoje nós vamos adorar ovos, maninha de trigo. Hoje o cabelo dele, e o branco vai ficar amarelo. Vai mudar de cor. Vai mudar de cor na hora. É isso aí. É, a primeira que foi todo. O que é que você tá? Eu, eu não tô gostando, não. É só descarta, não gosto de carro. O carro é que eu zoava. É, o lipe. O lipe, lipe. Daquem dia, quando eu vim da sua casa, vamos fazer essa manobra aqui, descer, ó. Pra minha casa. E aí, já sabe o que ela vai ter que fazer, né? Ah, com um bezinho, minha cara, cada microfone, eu tô em casa, viu, mãe? Alô? 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 Alegrava meu coração Eu mandei ela dizer a ele O quanto eu amo ele E tudo mais É assim, Maravona Aí se todo pai do mundo Fosse da minha marca E toda mãe do mundo Fosse da sua marca Um exemplo de mãe Um exemplo de pai Então eu reclamei a Miguel De ele ter tratado Mas também o racismo Ele vai ter que vir de amigo Porque sempre, sempre Eu passei para a banda